Olá, aqui estou eu a apresentar o tutorial de introdução ao Illustrator, que vem a resumir tudo aquilo que foi ensinado ao longo das 4 aulas em que trabalhámos Illustrator. Ora, depois de aprendermos o Photoshop, percebermos facilmente que o Illustrator tem um interface de utilizador muito idêntico ao de Photoshop, sendo que depois tem nuances muito variáveis. Como eu disse, o Illustrator é um programa de desenho vectorial, o que permite que nós consigamos ter a qualidade máxima dos elementos gráficos, sem perda de qualidade, independentemente do zoom, porque não é um programa raster como é o Photoshop, que é um programa de pixels e sabemos que os pixels têm limitação de qualidade, mesmo quando nós trabalhamos com 300 pontos por polegada. Quando trabalhamos com vectores, trabalhamos com linhas, trabalhamos com equações, com cálculos, com informação, com espessuras de linhas, com cores, com uma série de informações que são guardadas, que nós podemos imprimir para qualquer que seja o formato, sem nunca perder qualidade. É por isso que agências de publicidade, agências de design, qualquer agência de comunicação, quando quer trabalhar com componentes visuais, quer para impressão, quer para trabalhar para a internet, trabalha com elementos vectoriais sempre que possível e apenas importa as fotos quando não é possível fazê-las em, portanto, em desenho vectorial. É por isso que os logotipos ficam sempre com qualidade máxima, os textos têm sempre a qualidade máxima e tudo que seja linhas e gráficos fica sempre com qualidade máxima. Portanto, o que é de imagem trabalha-se no Photoshop, o que é de vectores, textos e logotipos trabalha-se, portanto, sobretudo no Illustrator. O Illustrator também permite ter uma série número de páginas, portanto, permite ter não só uma área de trabalho vazia em que nós trabalhamos, consoante as medidas que quisermos, podemos ter vários elementos lá dentro guardados de lado, mas depois temos pranchetas, podemos ter um número ilimitado de pranchetas, ao contrário do que no Photoshop, que é imagem a imagem. O Photoshop já começa a ser possível trabalhar com pranchetas, sendo que é um mau método de organização e de trabalho, portanto, recomenda-se vivamente que tudo seja textos, logotipos e gráficos sejam em Adobe Illustrator e não no Photoshop. Então, temos aqui um ambiente muito igual, vamos criar um novo fecheiro e o novo fecheiro cria sempre aqui em cima, novo fecheiro. Eu, sempre que possível, vou tentar dizer os nomes em português, sendo que, por orientação, vocês sabem perfeitamente onde é que estão as coisas. Muito importante perceber é que vocês, com este vídeo, conseguem parar sempre que quiserem e voltar a repetir a informação sempre que necessária. Então, vamos criar um novo fecheiro e, ao criar um novo fecheiro, ele abre esta janela idêntica ao de Photoshop e eu venho aqui em impressão e em impressão, posso escolher templates visuais para internet, para mobile, algumas definições que eu costumo usar e que posso salvá-las aqui, formatos de vídeo, formatos de ilustração e, portanto, temos aqui vários formatos, para ver mais formatos, clicamos aqui para ver mais formatos e aqui o que eu vou escolher é, à cabeça, um formato A4 ou não, porque a imagem que eu tenho aqui neste momento é um banner, portanto, se calhar eu vou usar para internet. Vou ver mais presets e vamos ver se temos aqui um banner, por exemplo, este parece-me ser um banner, não tem nome, mas vamos escolher este banner, para começar a trabalhar este banner e depois vamos ver como é que, com novas pranchetas, podemos trabalhar a informação. O documento, vou já chamá-lo aqui em cima, documento de, portanto, banner e, portanto, a marca que nós vamos trabalhar é Purina One, ok? Eu tenho aqui estas pré-definições, não vou mexer nelas, quando trabalhamos para internet, trabalhamos com pixels, quando trabalhamos para impressão, trabalhamos em milímetros, ok? Mas eu vou deixar, então, pixels, porque estamos a trabalhar para internet, neste caso, aqui não vou mexer nada, RGB, raster effects, fazemos os raster effects, podemos pôr qualidade média e o modo de previsualização normal e faço criar, pronto. E ele acabou-me, agora vai começar a criar e criou-me aqui este banner. Portanto, logo à cabeça, este banner não está nas configurações ideais. Eu vou abrir a imagem que eu tenho aqui, a imagem que eu tenho aqui, vem aqui ao Photoshop, venho aqui, portanto, ao exercício Purina, e venho aqui a referências, e eu vou abrir esta primeira referência da Purina Targeted, vou abrir aqui, venho aqui às ferramentas, e vou ver a inspeção e vou ver as configurações, portanto, é 1.464 por 600 de altura. Muito bem. Então, vamos aqui alterar, eu abri esta página, nós conseguimos sempre abrir estas páginas sempre que quisermos. Uma coisa muito importante percebermos é que sempre que, de repente, por alguma razão, nós não temos aquilo que precisamos, imaginem que vocês abrem o, e portanto, até não temos esta parte também, vou aqui fechar, imaginem que vocês abrem o Illustrator e não têm aqui a barra da direita das propriedades. Não entrem em pânico, elas estão cá. Basta simplesmente vir a janela, e em janela, portanto, nós temos aquilo, aquela barra de contexto que temos sempre presente, podemos ativá-la, portanto, chama-se, portanto, barra de contexto, e portanto, ativá-la, e depois todas as outras ferramentas estão aqui, uma delas, propriedades, e as propriedades aparecem aqui, que é algo que nós podemos agora também passar aqui as cores para ali para dentro, símbolos, podemos passar ali para dentro, e agora o que é que eu vou fazer? Vou anexar, portanto, a barra de propriedades aqui ao lado direito, e ele vai-me fixar daquele lado, e depois posso meter ali todas as barras que eu precisar ali dentro, por exemplo, posso pôr as camadas aqui também, que é aquilo que nós mais usamos, podemos adicionar ali camadas, e também podemos agora também aqui cores também, selecionar cores, por ali cores, e de repente apagar aquilo que não precisamos, e sempre que precisarmos de alguma coisa, vimos a janela, e escolhemos aquilo que precisamos para trabalhar, ok? Pronto. Muito importante é ter a componente das propriedades sempre presentes, ela é adaptativa, e quando escolhemos texto, por exemplo, se eu criar aqui uma caixa de texto, rapidamente podemos perceber que ao clicar na barra de texto, nas propriedades, não só posso mexer a largura do texto, como a altura, como a posição dentro da prancheta, tenho o preenchimento, tenho logo acesso aqui às cores, tenho as fontes, tenho aqui todas as ferramentas de formatação de texto, se eu inserir, de repente, aqui uma figura geométrica, começo e tenho logo presente as figuras geométricas, se eu tiver duas figuras geométricas, e se eu selecionar as duas, ele vai-me dar opções de Pathfinder, sempre que selecionarmos, em função daquilo que nós estamos a fazer, e aquilo que o Google Strater acha que nós vamos querer fazer. E aqui em cima temos ainda uma série também de opções aqui em cima, com uma barra de ferramentas que já vou falar, ok? Depois, como eu tenho esta página, nós sabemos que é 1.464 por 600, então a primeira coisa que eu vou fazer é, tendo as propriedades, temos sempre aqui a secção da edição das pranchetas, ok? Estamos em pixels, aqui também conseguimos mudar de pixels para pontos, para polegadas, para pés, para milímetros, centímetros, metros e jardas, não é? Portanto, temos aqui uma série de opções, se vocês se enganarem e abrir um documento em pontos, podem sempre chegar aqui e dizer que afinal é pixels e corrigir. Aqui diz que temos uma prancheta e vou editar a prancheta. A prancheta está a 1.440 e vou pôr 1.446, que era o que estava, por 600. Então, aqui vou pôr 600 pixels de altura, ok? Cuidado, porque se este pisco, que está aqui, que é o que mantém as proporções, isto é interessante ativar e ficar em corrente fechada, porque se eu mudar de cima, de repente, ele aumenta-me a de baixo, proporcionalmente, sem nunca desformatar, ok? Mas eu normalmente sei as medidas com que quero trabalhar, então tenho sempre a corrente desbloqueada e eu escrevo em cima e em baixo aquilo que eu pretendo, 400, 1.446, por 600 pixels de altura, ok? E este é um banner para a internet, para um website, para aquilo que o cliente esteja a pedir e simplesmente posso clicar aqui, sair, ou clicar na tecla, na seta preta, para sair. Mas vamos clicar aqui, sair, e já tenho esta prancheta definida, já não preciso mexer mais em pranchetas. Na secção de pranchetas, clicar outra vez em pranchetas, e se eu me afastar, posso fazer duas coisas, eu posso desenhar pranchetas, novas, cuidado que se vocês clicarem assim de repente ou criar muitas pranchetas, muito cuidado com o rato, tá? Para apagar as pranchetas, basta clicar em pranchetas, apagá-las, selecioná-las, apagá-las, não é? E apagá-las. Depois podemos sempre, ao criar uma prancheta, podemos sempre, depois aqui, definir as dimensões da prancheta que nós criámos. Se quisermos mexer nesta, clicamos nesta, e vamos mexer nas configurações. Muito importante perceber é que nós também conseguimos duplicar a prancheta. O duplicar a prancheta significa que não só mantém o formato, como, muito facilmente, nós conseguimos perceber uma coisa, que é o conteúdo da prancheta é também duplicado com a prancheta. Daqui a bocadinho vocês vão ver isso em prática. Então o que é que eu faço? Clico no botão Alt, em Mac é Option, arrasto para o lado e dupliquei a prancheta. Ok? A prancheta, como é que eu altero o nome da prancheta? Tem aqui, prancheta, artboard, um copo e não. Digo que esta é página 2. Se eu achar, clico nesta e digo que é página 1. De acordo? Página 1. Página 2. E ele está-me aqui a alterar o nome, porquê? Isto não é página 1, esta é página 2. 0, 2. Tá? E esta é página 0, 1. Pronto, já estão com os nomes corretos. Está bem? Ou, posso pôr aqui, ao baixo, porque está deitado. Está bem? Clico fora. E posso pôr aqui, ao alto. E faço o Enter. E ele assume. Ok? De várias formas de trabalhar. Depois podemos dizer se queremos isto ao alto ou abaixo. Temos aqui vários presets e pré-definições. E que é uma coisa muito interessante. Que depois vocês conseguem também criar algumas definições interessantes. Por exemplo, fazer isto ao alto. Que é o tamanho do formato de um story. Que está mais ou menos ao alto. Fica por 1080, por 1920. Que estão aqui os formatos de vídeo. Que estão aqui posicionados, aqui, nesta secção, aqui. Muito bem. Vou apagar esta página. Porque isto foi só para ensinar. Como é que se duplica páginas. Muito bem. Então, o que é que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é importar a referência. E já sabemos que importar imagens com muita facilidade. Eu vou querer pré-visualizar. Vou usar esta imagem. E vou inserir esta imagem aqui. Clico dentro. E claramente nós conseguimos perceber que a imagem está muito aproximadamente da dimensão daquilo que é a nossa página. Eu vou aqui confirmar outra vez. Porquê que esta imagem não está com as configurações certas. Porque é 1464. 64. Então, eu tenho a página errada. Portanto, tenho que ir aqui e editar. 1464. Não é 46. 64. Muito bem. Faço o Enter. E já tenho a página na dimensão correta. E já posso pôr esta imagem aqui em cima. Para bloquear a imagem. Mesma coisa que fazemos no Photoshop. Sabemos que isto é a imagem de referência. Mais tarde, podemos retirá-la. Vimos a camada que pode estar aqui. Ou pode estar noutra secção. Por exemplo, o ícone das camadas. São estas duas layers juntas. Podemos expandir a barra. E eu tenho aqui, portanto, esta primeira camada que é referência. Ok? E agora vou criar outra camada. E vou pôr aqui na outra camada o nome de Maquete. E dentro desta camada, ao contrário do Photoshop, que cada camada só tem um elemento, no Illustrator, cada camada pode ter uma seleção múltipla de elementos. Há quem goste de trabalhar, por exemplo, tudo que seja imagens, está na camada de imagens. E tudo que seja gráficos, está na camada de gráficos. Cada um segue a sua organização. Cada um segue o seu método, aquele que é mais eficiente para cada um. As ferramentas estão cá para servir múltiplas pessoas, múltiplas preferências. Muito bem. Então, eu vou bloquear. Eu criei a referência. Porquê? Porque eu quero que esta referência fique na imagem de fundo. E eu vou bloquear, portanto, esta questão. Mas vamos bloquear, clicando aqui, ao lado do olho, tal como no Photoshop, temos agora a imagem de referência bloqueada. Significa que eu não consigo mexer nela e não vou nunca a tirar daqui. Então, vou agora fazer um zoom nesta imagem e vou analisar. O que é que temos? Temos uma imagem de um cão. Temos o logotipo da Purina inserido dentro de uma circunferência. Temos aqui um elemento, claramente um elemento gráfico, que está com transparência. Ok? Está com transparência e, portanto, e tem esta curvatura. Portanto, eu vou ter que, se calhar, muito provavelmente, desenvolver um elemento gráfico que tenha uma curvatura parecida com esta. E é isso que eu vou fazer. E tenho uma caixa de textos simples aqui inserida. Ok? Pronto. Duas coisas importantes, logo perceber, que é aquilo que eu tenho que fazer. Tenho que ter o logotipo da Purina. E percebo que dentro desta imagem, desta circunferência, como estamos aqui a ver as limitações da, portanto, do zoom de uma imagem pixelizada, que acabamos por ver estes quadradinhos todos. E eu tenho aqui o logotipo da Purina dentro. Muito bem. Eu tenho este logotipo. Vou abri-lo. Tenho aqui esta esfera. Esta esfera tem um gradiente. Portanto, tenho que ter em consideração este gradiente. Ok? Então, o que eu vou fazer é isso mesmo. Deixa-me ver se a fonte tem alguma sombra. Não. Parece-me fonte límpida. Ok? E parece-me uma fonte tipo Arial Narrow, por exemplo. E, portanto, aqui depois temos uma Arial Normal. É o que me parece ser. E, portanto, estas fontes estão por defeito dentro do sistema. Então, vamos fazer uma coisa que é, eu não tenho a imagem deste cão, mas tenho imagens de cães parecidos. Portanto, de outros cães que eu vou escolher uma delas e incluí-la. A primeira coisa que eu vou fazer, vou começar a desenvolver os elementos gráficos. Então, a primeira coisa que eu posso fazer é usar guias. Para usar guias, venho à visualização, a ver. E, embaixo, tenho réguas. E, nas réguas, digo para mostrar réguas. Para não me aparecer estas réguas aqui. Tal como no Photoshop, também as réguas arrastam-se e pomos as réguas onde queremos. E, o que eu vou fazer é, de todos os elementos gráficos que aqui tenho, vou pôr as réguas nas suas extremidades, para saber onde é que as coisas vão ser posicionadas. Ok? Portanto, tenho aqui o início e o fim. Tenho aqui, também, o fim deste texto. Vou pôr mais ou menos ali. Tenho aqui o início desta imagem de recorte. Aqui, embaixo, dá para perceber que ela não é completamente certa. Tenho o início da esfera. Tenho a lateral da esfera. Vou pôr o fim da esfera, também. E vou pôr o fim do texto. Ok? Já tenho aqui as minhas guias, que me vão ajudar muito a pôr os elementos mais rapidamente, em ordem. Quem não quiser usar guias, não precisa de usar guias. Pode trabalhar perfeitamente, do ponto de vista puramente visual. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é explicar as ferramentas que nós temos aqui. A exemplo do Photoshop, todas as ferramentas que têm uma setinha embaixo, ok? Se nós deixarmos a seta lá, ele explica o que é que aquela ferramenta faz. Se clicarmos e ficarmos a clicar, percebemos que temos mais opções para escolher lá dentro. Ok? Outra coisa que temos é que, desta caneta, se eu ficar a clicar, tenho mais opções lá dentro. A mesma coisa para o texto. Tenho o texto. Tenho para transformar uma área em texto. Tenho o texto para andar à volta de uma determinada figura. E por aí fora, e o texto para seguir um traçado ao longo que eu tenha criado. O texto vertical também, portanto, e por aí fora. Tenho várias opções de texto, tenho várias opções de linha, tenho várias opções de fazer o retângulo, de fazer o retângulo que já com curvas nos cantos, de fazer uma elipse, um polígono, uma estrela, o que for. Tenho o pincel para pintar ou para fazer uma pintura, de preencher uma pintura progressiva. Tenho aqui uma série de... O Shaper Tool, o que é que faz? Se eu fizer, assim, um triângulo rápido, ele faz-me, automaticamente reconhece-me o traçado e acha que eu quero um triângulo. Todas e quaisquer figuras geométricas, se tiverem esta bolinha, eu posso arredondar os cantos de fora. Como se eu, por exemplo, aqui fizer uma estrela. Posso clicar duas vezes. Posso clicar na estrela. Clicando em Shift, ela fica-me direita. E posso perfeitamente perceber que, nesta estrela, eu tenho esta bolinha de fora, que arredonda os cantos de fora. E tenho esta bolinha que arredonda os cantos de dentro. Ok? Desta estrela, também, podemos criar com mais ou menos, portanto, estrelas. Selecionando esta ferramenta aqui em cima e clicando com mais estrelas. Ok? O que isto significa? Significa que, se calhar, eu, nesta esferazinha, vou ter que meter tudo para dentro para ter mais estrelas. E, ou mais ou menos estrelas, consoante aquilo que vocês precisarem. A mesma coisa se passa com os polígonos. Posso criar o polígono. Se eu clicar em Shift, ele fica-me direito. Para o polígono, se eu quiser com mais lados, tenho que clicar duas vezes na cabeça dele. Desculpa. Clico só em cima, em vez de desenhar. Se eu desenhar o polígono, ele vai-me ficar logo com o que tem. Se eu não quiser desenhar, clico no meio e digo quantos lados quer que ele tenha. E aparece o meu polígono. A exemplo também do resto, também consigo arredondar os cantos de fora. Se for esse o meu interesse. A mesma coisa para a estrela. Se eu não souber quantas estrelas quero, basta clicar só uma vez rápido e digo com quantos raios quer que a estrela tenha. Mesma coisa para o quadrado. Clico e digo quais são as medidas do quadrado. Mas se eu quiser um retângulo, faço um retângulo e, tal como tudo, venho aqui às propriedades e posso mexer nas dimensões do retângulo. Se eu quiser um quadrado perfeito, é a mesma tecla do retângulo. Clico, mas clicando na tecla SHIFT consigo fazer um quadrado perfeito. Equilátero. Mesma coisa para a circunferência é a ferramenta de elipse. Em ferramenta de elipse posso fazer um ovo, posso fazer um ovo ao alto, posso também mexer aqui nas propriedades. Mas se eu quiser fazer uma circunferência perfeita, aquilo que eu faço, desculpa, é selecionar a ferramenta de elipse clicando na tecla SHIFT e ficando a clicar consigo criar um círculo perfeito. Aqui embaixo depois temos a borracha. Esta borracha permite-nos apagar e cortar coisas, dividir coisas a meio. Cuidado, porque se eu com a borracha chegar e fizer isto, ele vai me cortar da forma como eu fiz. Depois, para fazer uma linha direita, clicando na tecla SHIFT consigo fazer uma linha reta perfeita. Perfeita ou até obliquo a 45 graus. Ok? E está aí numa figura completamente destruída. A efeitos de demonstração. Vou fazer outra vez outro círculo. Portanto, temos aqui também outras ferramentas que nesta altura não há necessidade de usar. Mas temos sim esta ferramenta que significa criar um gradiente. Basta clicar nesta ferramenta, clicar dentro da forma geométrica e temos já um gradiente feito. Este gradiente, nós o que é que temos? Temos a possibilidade de mexer no gradiente e transformar o gradiente. Posso desenhar por cima a orientação que eu quero do gradiente. E aqui, nestas bolinhas, clicando nelas, conseguimos alterar a cor do gradiente para a cor que quisermos. Clicamos simplesmente nesta circunferência. Podemos vir aqui, na zona das propriedades, não é? Ou aqui diretamente, na zona da cor, nesta zona que é a cor de preenchimento. E venho aqui e escolho um vermelho, mais vermelho, e vai de vermelho para rosa. Pronto. Porque eu sim entendi, esta circunferência a meio vai mostrar quanto é que há de transição entre um e outro. Ok? Vou fazer outra circunferência, que me vem já com o gradiente feito. Se eu não quiser gradiente, venho aqui em cima e simplesmente escolho uma cor opaca sem gradiente. Como vocês podem ver aqui em cima, sempre que selecionamos um objeto, temos logo aqui duas cores. Uma delas é cor de preenchimento e outra delas é cor da linha. Eu posso mudar a cor da linha para outra cor. Depois tenho aqui o traçado, ou linha, e posso engrossar a linha do objeto nesta secção. Então, clicando no traçado, tenho mais opções de linhas para poder alterar. Posso acrescentar uma seta para a direita, posso acrescentar uma seta para a esquerda, posso dizer que não quero seta nenhuma, posso eventualmente querer dizer que quero a tracejado. Aqui vai a zero, tracejado, posso querer que a final aqui não quero nada, aqui também não quero nada, e que aqui quero que só seja de 4 pontos, faço o enter, aparece no 4 pontos, ou no traçado, ponho ainda mais, ponho aqui 20, e começo a ter o traçado que eu quiser, se me aprecer ter o traçado. Formas geométricas, posso redimensionar, no Illustrator se eu mexer e achatar, é muito perigoso, para que isto não aconteça, clico em Shift, e ao clicar em Shift consigo manter sempre a proporcionalidade das coisas. Para rodar qualquer objeto, basta afastar ligeiramente deste canto, e até virar a um ícone, que é o ícone de arredondar, que eu consigo arredondar o objeto sempre que for necessário. Posso também dividir o objeto em determinados momentos, e posso fazer outras opções, como só ir a um dos lados, e esticar um dos lados. Vou apagar, vou criar uma nova circunferência, ela assume as últimas definições, eu aqui simplesmente tenho que dizer que não quero traçado nenhum, vamos achá-lo o mais simples possível. Tenho aqui a pipeta de cores, a pipeta de cores o que é que me permite? Se eu chegar e tiver outro elemento de cores, e aqui vou pôr o preenchimento laranja, ali a linha, clicando aqui, clicando OK, se eu vier aqui, ou aqui em cima, tanto faz, ou aqui, deste lado direito, três zonas onde podemos mudar a cor, eu clico aqui, nesta linha, clico duas vezes, e venho aqui e vou pôr a linha azul naquele objeto, e posso também passar as cores, se for preciso, para aqui. O gradiente posso passar para aqui para baixo, transparência também, e vou fechar isto, não preciso mais. Então tenho ali um quadrado com uma linha, se eu selecionar este objeto, clicar nesta pipeta, esta pipeta o que é que tem? Eu consigo picar qualquer cor que eu tenha, em qualquer sítio que eu possa picar a cor. Se eu for buscar cor a outro elemento gráfico, ele vai-me copiar todas as propriedades, vai-me pintar o interior de cor e a linha de fora, com a cor com que está, e com a espessura com que está. Ok? Mas se eu não quiser, venho aqui buscar outra cor, aquilo que eu quiser. Aqui em baixo temos vários modos de criar padrões entre objetos, não vai ser necessário aprender. Temos aqui a forma de pintar padrões, temos aqui uma zona para criar gráficos, e temos aqui uma secção para criar mais pranchetas, para ter acesso direto às pranchetas. Temos a lâmina, a lâmina o que é que faz? De uma forma muito simples, permite-nos cortar determinados momentos e criar blocos, para depois podermos exportar em separado, não há necessidade. E a mão, sempre que quisermos usar a mão para navegar durante o documento, basta clicar na tecla de espaço, se eu clico com a seta, se eu clicar na tecla de espaço, converte-me para a mão, e eu consigo navegar ao longo da página, largo a tecla de espaço e volto outra vez à ferramenta de seleção preta. A ferramenta de seleção preta permite selecionar o objeto como um todo. A ferramenta de seleção branca é o que nos permite aceder a pontos específicos de uma forma e alterar a curvatura dessas formas. Só com a seta branca é que conseguimos fazer isso. Uma das formas de acedermos isso diretamente é clicando, portanto, no Alt ou no Ctrl, ele converte o preto para o branco e conseguimos trabalhar diretamente, ficando sempre a clicar na tecla de Ctrl ou Alt no Windows. No Mac é a tecla de comando que nos permite fazer isto. E largo a tecla e volto outra vez para o cursor preto, que é o cursor de seleção normal. Explicado estes layouts, aqui em baixo conseguimos perceber rapidamente que isto é a cor de preenchimento e este com a quadradinha dentro significa que no interior não faz nada, é a linha, é a cor da linha de fora. Se quisermos voltar para o Standard, clicamos aqui em baixo e voltamos para o Standard e podemos intercalar entre cor de seleção aqui em cima, mas para ativar a seleção nós temos que clicar em cima, mas podemos ter sempre acesso aqui, como também podemos ter sempre acesso aqui nas propriedades onde podemos trabalhar todas as cores também e opacidade também. Aqui em cima, se eu tiver este elemento aqui no meio da página, não só aparece-me tudo, aparece-me o tipo de traçado que eu quero, o tipo de pontos, opacidade, cada vez que eu uso uma borracha ou que eu uso uma ferramenta, aparecem-me aqui as opções de definição na barra de cima da ferramenta. E uma coisa muito importante, também aparece-me aqui o espectro de cores, se for para selecionar, não quero fazer nada disto, mas se eu selecionar esta ferramenta, tenho aqui também as formas de justificação de alinhamento. Posso alinhar à esquerda da página, ao centro da página na horizontal, ao centro da página na vertical, à direita da página, no topo da página, embaixo da página. Posso também clicar aqui nas formas e adaptar e alterar as formas para aquilo que eu quiser. Posso transformar, mas sobretudo o que eu quero perceber é, sempre que eu tenho uma figura, um retângulo, e se eu quiser fazer uma forma, por exemplo, como esta que está aqui, eu tenho várias opções. Se eu criar aqui uma circunferência, de repente, se eu selecionar estes dois elementos, clicando a tecla Shift e selecionando os dois, aqui aparece-me, no Pathfinder, aparece-me várias opções. Aquela que eu vou mostrar-vos rapidamente. Temos quatro opções. Eu vou aqui duplicar. Já sabem que para duplicar, clicam na tecla Alt e podemos duplicar aqui o que selecionamos, dentro do documento, da mesma forma como fizemos para a página. Eu tenho aqui este elemento e o que é que eu quero fazer? Eu quero que ele acrescente a forma, transforme isto numa forma única, gráfica, e que me acrescente a forma, ao quadrado, me acrescente a circunferência, que é o que está à frente. E se eu clicar aqui nesta primeira opção, que é unir, ele de repente converte-me isto numa única forma geométrica, porque eu anexei as duas, uni a esfera com o quadrado. Se eu fizer Ctrl-Y, podemos ver que já não temos o círculo isolado e o quadrado isolado, temos o quadrado e o círculo unidos. Se eu selecionar o quadrado que está por trás e o círculo que está à frente, é sempre em função do que está à frente. O que está à frente vai fazer alguma coisa ao que está atrás. Mas, se eu disser que quero que ele reduza ao quadrado o que o elemento gráfico da frente está a ocupar, se eu clicar, de repente ele criou-me um quadrado e se formos ver, já não tem o círculo, tem um quadrado em que a circunferência, na parte em que cruzou com este elemento gráfico, recortou a este elemento gráfico. Se eu selecionar estes dois elementos e que têm este cruzamento de informação nesta área aqui específica, se eu disser que é para eliminar-me tudo que está à volta e só ficar com a parte do meio, se eu clicar, o que eu fico é com a parte do cruzamento. Aliás, se eu fizer isto aqui, vai bater certo. Agora, se eu chegar e disser não, não, quero que tu fiques com tudo que está à volta menos com a parte do meio. Se eu clicar, o que acontece? Fica-me com tudo que está à volta menos com a parte do meio. E isto é um só elemento gráfico. Ok? Pronto. Várias opções. Eu aqui, especialmente, vou usar a segunda. Aquela que o elemento gráfico está à frente vai retirar o elemento gráfico que está atrás. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é isso mesmo. Vou criar um retângulo. Ah, falta aqui uma coisa. Na ferramenta de linha, podemos criar as linhas e sempre que quisermos converter uma linha em curvas e alterar a curva, clicamos com a seta branca nesta curva e temos logo aqui a opção de converter para curva. E ao converter para curva, nós conseguimos, de facto, fazê-la assim. Clicamos nesta e dizemos que queremos converter para curva também e depois aqui alteramos a curva como nós quisermos. Outra coisa muito importante que nós podemos fazer também é ensinar de que nós temos esta ferramenta de caneta que é uma caneta que já faz curvas, só curvas por si própria. Ok? Que não é o que nós queremos. E temos esta caneta. Tudo é uma questão de opção. E temos esta caneta principal que é muito importante que nos permite fazer o traçado em retas mas também permite-nos clicando e não largando o rato ainda continuando a clicar se arrastarmos para algum dos lados conseguimos fazer a tal famosa curva que nós treinámos na aula e adaptar. Ok? Sendo que para isto se transformar num elemento gráfico muito importante unir ao ponto inicial e a partir do momento que unimos ao ponto inicial já conseguimos converter e pintar o recheio disto como quisermos. Ok? Se não unirmos ao início ele não vai nunca assumir como uma forma gráfica. Muito importante perceber que se eu vier agora aqui a um site jn.pt e se eu vier também buscar texto isto é aprender a mexer com as ferramentas. Aqui arranjar outra coisa mais simpática dispararam são notícias drásticas mas pronto. Vamos escolher esta notícia aqui ok? Esta notícia tem este texto eu vou copiar este texto que está aqui só para efeitos de de demonstração sempre que eu vier agora com a ferramenta de texto e se eu com a ferramenta de texto o que é que posso fazer? posso criar uma caixa de texto posso clicar só uma vez e criar-me uma linha de texto não é? Ou posso com a ferramenta de texto se eu chegar ao pé de uma linha que ele sabe que não é uma forma geométrica é uma linha se eu clicar em cima da linha posso escrever ao longo da linha como se fosse um traçado não é? pronto e criei isto à volta da linha posso mexer agora com estes elementos aqui passar para a frente desculpa posso agora vir aqui e arrastar as coisas para a frente e desaparece não é? muito importante perceber que se reduzirmos o texto aparece este mais este mais a vermelho significa que temos mais texto que está escondido porque a forma geométrica não contempla agora vou eliminar isto tudo mas posso também com a tecla de ferramentas posso não só convertendo clicando na tecla alt consigo pegar nisto e transformar isto num traçado ao longo dele todo ou basta estar dentro e estão a ver que tem este quadradinho este quadradinho ele está-me a pedir para fazer uma caixa de texto mas se eu aproximar da fronteira estão a ver passa-me de quadrado para círculo este círculo significa que eu posso transformar isto numa caixa de texto com esta forma geométrica e faço editar colar sem preenchimento e agora vou reduzir estão a ver tenho aqui este quadradinho aqui em baixo aqui que rapidamente me diz que eu tenho mais informação que não me está a aparecer reduz o tamanho de fonte até todo o texto estar assumido e já não tenho mais ali dentro do quadrado que é que consegui consegui o texto com uma forma geométrica parecida venho aqui às edições do parágrafo e agora venho dizer se faz favor como é que eu quero que eu fique e fiquei com o texto com uma forma geométrica daquela que eu fiz ok? outra forma de fazer isto tem que voltar atrás outra forma de fazer isto é eu chegar aqui à tecla do T clicar duas vezes clicar nesta função mesmo e clico ali diretamente e posso fazê-lo peço desculpa tenho que selecionar então primeiro venho aqui ao T e clico nele e clico nesta forma geométrica e ele converte-me aquilo ali na extremidade não adianta muito fazer isto porque ao usarmos a ferramenta normal ao aproximarmos ele já nos dá essa opção de converter isto numa forma geométrica ou numa caixa de texto com forma geométrica o texto é de leitura da esquerda para a direita significa que quando chegar aqui não tem espaço ele pode mexer salta para o espaço de a direita e por assim fora mas se eu quiser mexer nisto consigo mexer na forma geométrica e baixá-la um bocadinho e de repente o texto já flui de outra maneira completamente diferente posso até chegar aqui e dizer que quero arredondar ainda mais estes cantos por exemplo venho aqui escolher uma caixa de texto mais simpática se calhar e clico fora venho à formatação do texto e quero que o texto seja justificado e tenho uma forma geométrica posso fazer isto com qualquer forma geométrica seja ela quadrada seja ela retangular seja ela elíptica uma coisa importante também é que nos quadrados nestes cantinhos de cima também podemos nós arredondar os cantinhos dos retângulos podemos de facto numa elipse oval podemos chegar aqui de facto num polígono o que for e em todas elas podemos chegar e convertê-las em caixas de texto e até podemos chegar de facto ao triângulo clicamos duas vezes dizemos que são três lados e é um triângulo e chegamos aqui ao triângulo com o T nos lados e convertemos o texto em triângulo ok então vamos passar então agora para isto o que eu vou fazer simplesmente vou já começar a fazer as minhas formas geométricas que eu sei logo à cabeça que vou ter começo aqui no canto inferior esquerdo vou até aqui ao canto inferior direito já tenho aqui o quadrado feito vou afastá-lo um bocadinho para a direita estão a ver aqui vantagem do Illustrator é que eu posso pôr as coisas fora no Photoshop isto não dá eu sei que isto é uma cor vermelha portanto à cabeça eu posso já escolher um tom vermelho um vermelho mais escuro não é? um tom vermelho e vou também já fazer uma circunferência ou um círculo que tenha esta dimensão que me preenche aquilo venho aqui esta elipse e vou fazer esta elipse e agora tenho que ver de facto se eu agora vou aproximar isto o máximo que eu puder e vou tentar anivelar tem que ter muito cuidado é mais ou menos por aqui se calhar um bocadinho mais para dentro está é aqui o recorte que ele vai fazer muito provavelmente exatamente aquilo que eu vou pôr agora é vou pintar a minha esfera de outra cor para notar a diferença o quadrado vou pô-lo onde ele estava vou justificar à esquerda da página e em cima da página e estão a ver a circunferência tem que estar por cima se estiver por trás é o quadrado que vai cortar a circunferência eu não quero quero que o objeto que esteja à frente corte o que está atrás então agora seleciono os dois objetos e faço aquilo com esta ferramenta do retirar e acabei de ter agora a minha forma geométrica devidamente feita para trabalhar vou pô-la de lado para não a estragar e agora o que é que eu vou fazer vou fazer a circunferência a circunferência como eu tenho as guias ele faz-me ajuste às guias já tenho a circunferência feita vou abaixá-la um bocadinho para baixo porquê? porque eu quero ter acesso visual aquilo às coisas que estão aqui vou fazer um zoom e vou agora fazer o quê? pois é vou fazer o gradiente e o gradiente vou jogar aqui e vou clicar na forma geométrica e fazer o meu gradiente vamos estar já a deixar porquê? vamos ver já fez? quero que seja assim aliás até quero que seja mais quero que venha dali até aqui está mais ou menos sendo que as cores não estão bem portanto eu vou clicar nesta cor vou clicar nesta pipeta e vou pedir não CTRL Z desculpa vem aqui esta ferramenta se isto acontecer é que vocês entraram dentro de um grupo clicamos aqui nas setinhas aqui para trás vamos selecionar isto vou clicar na ferramenta do gradiente para conseguir editá-la vou clicar aqui vem aqui duas vezes e vou tentar picar esta cor ou aproximar desta cor temos esta primeira cor mais ou menos selecionada depois aqui em baixo vou escolher a outra cor aliás também podemos trabalhar de outra maneira que é clicar aqui em cima em vez de termos estas cores aqui estes segmentos e aqui nós sabemos estamos a trabalhar com RGB aliás víamos estar a trabalhar em SMIC ora bem uma coisa que reparei aqui é que nós estamos a trabalhar em RGB e a maneira de mudar isto eu devia ter criado o documento que é SMIC logo de início mas podemos sempre voltar atrás não há problema nenhum simplesmente clicamos aqui em cima e modo de cor do documento e mudamos para SMIC ok para ter as cores um bocadinho mais de acordo com aquilo que são as impressoras depois tenho esta cor assim de início esta cor de fim clico aqui em cima na cor clico no modo gradiente e venho agora aqui a cor de fundo e com esta com esta pipeta posso clicar na cor de fundo ok aqui vai ter a cor igual venho aqui à cor de início esta cor de início clico nesta pipeta aqui e venho aqui e clico na cor de início e não me está a fazer porque vou fazer as duas iguais uma e agora venho aqui à segunda e já tenho com as cores exatamente iguais ok pronto o rairo não tem linhas nenhumas se a linha tivesse um preto imaginem o preto e se vocês quisessem que não tivesse linha preta nenhuma à volta desta forma geométrica não é se eu tiver aqui com esta linha preta imagina que está muito grossa e se eu não quiser ah a pessoa não quer linha preta nenhuma basta clicar aqui na secção da linha ou aqui em cima e clicar a opção do quadrado com o risco quadrado branco com o risco vermelho que significa que é nada e simplesmente acabei de dizer que esta forma geométrica eu não quero que tenha linha ok portanto já tenho esta forma geométrica já tenho esta forma geométrica porreiro posso já fazer a minha caixa de texto aqui em cima ou fazer uma caixa para o título e depois fazer outra caixa para o texto que está em baixo que é o mais correio vou deixar estar como está depois já trabalhamos visualmente as coisas e depois só me falta um elemento gráfico que já vamos ver o elemento gráfico e aquilo que podemos fazer que é uma coisa muito importante para o fazermos e essa coisa importante que nós temos que fazer é um elemento gráfico que tem a dimensão da página então posso clicar aqui vou desenhar um retângulo e vou pôr o retângulo com as configurações da página cliquei em propriedades e eu sei que é a largura 1464 por 600 ok eu agora tenho o quadrado aqui em cima e vou deixá-lo aqui reservado de lado e já vamos perceber porquê ok então agora falta-me inserir duas coisas a foto do cão e falta-me inserir o logotipo o logotipo da Purina logotipo da Purina muito simplesmente vimos aqui o ambiente de trabalho na minha pasta digo que tem o logotipo da Purina está em Adobe Illustrator clique duas vezes para abrir é assim que se faz clica-se duas vezes para abrir este logotipo tem esta configuração com esta imagem de dentro que eu não quero portanto vou selecionar estas partes cinzentas que eu não quero e vamos deixar o resto tudo como está clico duas vezes fora seleciono o logotipo vou fazer copiar e depois venho aqui e vou colar ok ele está agrupado problema logo à cabeça eu percebo que tem tudo mais ou menos direito sendo que aqui os quadrados estão todos tudo bem mas o AN está preto não há problema nenhum clico no AN duas vezes para entrar dentro do logotipo seleciono as letras todas e tendo-as todas selecionadas com o SHIFT clico duas vezes aqui e arrasto e vou escolher logo o tom branco ou venho aqui em cima escolho o esquema de cores e digo que quero o esquema de cores branco clico duas vezes fora e tenho o logotipo já de forma correta então o que é que eu faço agora simplesmente usando o olho e o SHIFT não destrocendo nunca as coisas vamos posicionar o logotipo o mais próximo possível daquilo que precisamos e venho aqui ao canto superior direito e estou a ajustar o logotipo ali o mais próximo possível daquilo ok e venho aqui e vou pôr por cima desta minha forma geométrica e uma das formas que podemos fazer rapidamente é selecionar os dois e dizer que queremos alinhar os dois objetos quer na horizontal quer na vertical estando alinhados selecionamos os dois objetos e com o botão direito agrupar que é para quê? para podermos mexer isto à vontade sem desfazer aquilo que fizemos quer nem ver a diferença? só para vocês terem uma noção eu vou fazer um zoom bastante grande estão a ver? o vetorial tem qualidade total nunca tem perda de qualidade ok qualidade máxima isto é vantagem do desenho vetorial muito bem então o que é que eu venho agora fazer aqui? venho agora pôr esta forma geométrica por cima muito bem já lá está venho agora aqui com este quadrado pô-lo aqui por cima muito bem tenho alguns elementos de texto que estão ali atrás mas pronto este é a negrito negrito o texto é branco porque eu sei que o texto é branco vou já pôr em areal narrow clico duas vezes aqui para escrever areal areal narrow e vou dizer que quer que seja a negrito o de cima é um tamanho muito maior já vemos e o de baixo é um tamanho muito menor pronto depois já vemos como é que fica este de baixo não é negrito se calhar é regular e depois já vemos melhor como é que fica portanto já tenho este elemento gráfico este elemento gráfico logo à cabeça posso perfeitamente dizer que quer já que seja transparente clico nele e vou pôr opacidade já transparente aqui mais ou menos 50% de transparência e agora vou inserir a minha foto do cão vou escolhê-la primeiro portanto posso ir agora aqui à minha pasta tenho várias fotografias de cães e agora vou escolher a fotografia de cão que eu achar que mais se assemelha àquilo que está ou que eu acho que é mais engraçada fazê-la e se calhar vou usar esta vou escolher outra ainda se escolhem a foto que acharem que é mais bonita eu acho que vou usar esta aqui mas vou ter que invertê-la se calhar de lado este é o alto não dá para fazer ao baixo é preciso ter isso em atenção este é o alto não dá para usar esta dá para usar também portanto se calhar vou usar esta pronto apeteceu-me usar esta faço uma coisa que é arrasto a imagem cá para dentro se eu arrastar a imagem cá para dentro ela vai ficar com um tamanho muito grande significa que eu tenho que afastar e redimensioná-la sem de formatar não se faz isto nem isto nunca ok outra forma de fazermos isto é simplesmente sabermos o nome da foto que nós queremos e aqui chama-se front view cute dog 2 venho aqui com o botão direito em cima do arquivo ou do ficheiro inserir a inserir vou ao sítio onde tenho as fotos não é? portanto venho aqui fotografias de cães e eu sei que chama-se front view cute dog 2 clico e faço colocar se eu clicar ele vai ficar com o mesmo tamanho grande mas se eu inserir inserir clicar na foto e não clicar e desenhar o tamanho que eu quero que ela fique eu defino o tamanho com que ela fica ok? isto é importante quando temos imagens muito grandes qualquer uma das formas é interessante se trabalhar venho aqui posicionar a foto na sua totalidade posso transformar a opacidade dela para ver mais ou menos onde é que eu vou a pôr ok? vou aumentá-la um bocadinho mais para ter um campo patusco e vou pô-lo outra vez a 100% problema logo maior é que eu tenho uma foto que é muito grande se eu selecionar esta foto com o botão direito e dizer organizar e enviar para trás é isso que podemos fazer com os objetos enviar para trás enviar para a frente se eu enviar para trás o que é que eu tenho? tenho maioritariamente uma foto que está a cobrir este espaço todo há uma forma de trabalharmos muito mais de forma visual muito mais bonita que é eu simplesmente selecionar a forma geomética que eu fiz que é da página do tamanho da página vou fazer alinhar na horizontal à página e alinhar na vertical à página selecione a foto e consigo fazer uma máscara de recorte esta máscara de recorte o que é que vai fazer? com esta forma gráfica que está à frente da foto ela vai pôr a foto dentro desta forma gráfica não vai eliminar a foto vai pôr a foto dentro desta forma gráfica então com o botão direito em cima das duas seleções temos que ter a forma a figura geométrica e a foto não é? e a figura geométrica tem que estar à frente da foto vou com o botão direito e digo para fazer máscara de recorte e ao fazer isto de repente tenho a foto dentro da máscara de recorte mas ó professor eu quero mexer mais um bocadinho na foto não há problema clicamos duas vezes dentro da forma de recorte e conseguimos mexer e conseguimos aumentar também de tamanho e clicamos fora e voltamos outra vez à marca de recorte eu sei que tem outros elementos gráficos ali basta selecionar esta figura botão direito organizar enviar para trás para ter acesso a todos os elementos gráficos eu já sei que este texto é para ser branco já tinha dito e esta figura geométrica ao contrário do anúncio é que se eu agora vier aqui a camadas e se eu desativar isto eu tenho uma cor muito mais viva ali atrás porque tenho uma imagem viva ali atrás tenho textura esta imagem que eu escolhi tem um fundo escuro então se calhar eu vou ter que tomar algumas opções do ponto de vista estético que é chegar a esta propriedade dar-lhe um vermelho mais vibrante e cortar-lhe na opacidade para ele ficar até posso escolher um vermelho mais escuro o que for mas tenho que trabalhar opacidade para que haja uma certa variação e isto aqui agora também posso pegar nisto e escolher esta cor mas não quero que seja degradê portanto é esta cor e vou agora só retirar um bocadinho de opacidade para haver contraste e se calhar deixamos isto assim do ponto de vista mais visual pronto tenho os seus ques também posso não trabalhar com opacidade e simplesmente trabalhar na cor de preenchimento posso clicar duas vezes e trabalhar visualmente a cor e puxá-la um bocadinho mais para baixo e termos se calhar um anúncio mais adaptado àquilo que são as nuances e as variações que nós pretendemos e agora o que é que falta meus caros falta simplesmente para o texto e o texto o que é que eu posso fazer uma das coisas é posso chegar aqui a este elemento gráfico e portanto e puxá-lo para cima para ter o texto por baixo ou vou vendo em cima de do que for as coisas também posso selecionar os elementos gráficos todos que eu tenho e portanto e desativá-los visualmente como é que eu faço bem na camadas clico aqui clicando numa destas camadas em qualquer uma das camadas vai-se aqui no quadradinho em camadas estou posso tirar o olho daquilo clico neste retângulo sei em que retângulo estou desativo isto vou desativar também se calhar a foto de fundo e vou agora trabalhar o texto em função daquilo que eu tenho aqui e vou buscar os meus textos onde há pasta de textos abro os meus textos e tenho aqui portanto é o texto do Core Nutrition for your dog é isso que eu vou pôr aqui nesta caixa de texto edit colar sem formatar e tenho aqui este texto vamos agora diminuir se calhar a fonte propriedades encolher se calhar o texto com a Notition esta fonte é mais alta portanto tenho que arranjar uma fonte mais parecida aquilo que eu costumo às vezes usar para detectar fontes de fontes que eu gosto muito clico no fonte detector e simplesmente o que é que eu faço arrasto põe para aqui uma imagem e venho aqui as minhas referências aquilo que estamos a fazer não é este é este vou selecionar carrega esta imagem para lá e simplesmente venho aqui e remexo isto mais e digo para identificar a fonte e vamos esperar que ele me identifique a fonte e a fonte chama-se FF Din Condensed Bolt muito bem então eu acho que temos esta fonte vou selecionar as duas já FF Din Condensed Bolt está aqui e portanto e agora Corn Nutrition for your dog está aqui tamanho grande venho agora aqui e venho a aumentar o tamanho de fonte e estamos mais ou menos aproximados disto e agora aqui em baixo esta caixa de texto pode subir para cima nesta caixa de texto em baixo também vamos arranjar outra fonte se calhar vimos atrás e agora vamos selecionar estas aqui e digo para ele identificar e vamos ver qual é não conseguiu identificar direito vamos atrás relacionar isto identificar fonte vamos ver se ele consegue Din Next Arabic Din Next Medium e pronto já vou usar Avenir que é melhor pego no resto do texto troco copy selecionar isto tudo eu sei que o texto é para ser mais pequenino e editar colar-se e formatar e agora vamos pegar nisto e vou formatar em tamanho e vou fazer outra coisa também que é espaçamento de linhas vou reduzir ou aumentar em função daquilo que nós temos vou reduzir ainda mais tamanho e acho que temos isto mais ou menos alinhado ou não já fazemos Din Consent Bold 26 26 estamos com 3 linhas 1,2,3,4,6 tacas tacas, tacas tacas 33 e agora vamos arranjar aqui o Arial Narrow se calhar Condensed temos aqui de Condensed temos Avenir Next Siria Kirga deixa-me ver aqui qual é que eu acho que será Avenir Next Regular talvez Medium deixar a fonte eu vou deixar esta fonte assim o mais parecida possível não é tanto mas pronto e o que é que eu faço agora venho aqui às minhas camadas e vou reativar tudo de novo e tenho aqui o meu texto com qualidade ilimitada como vocês podem ver e se eu desativar esta camada de cima olhem só a diferença qualidade ilimitada qualidade pixel ok e tenho aqui a minha página feita só falta fazer uma coisa agora aqui já aprendemos a inserir imagens já aprendemos a desenhar recortes outra forma que podíamos fazer esta figura geométrica que aqui está em vez de fazer com a ferramenta que eu usei é usar a ferramenta caneta e o que é que eu venho aqui venho com a caneta aqui ao início ao ponto de interseção não é clico aqui desculpa o nome está a ativar clico cá fora ele tem que ter porque está bloqueado tem que ter uma maquete uma layer qualquer então se calhar vou criar aqui uma camada nova só para trabalhar e agora aqui com a caneta o que é que eu venho aqui venho aqui criar um ponto de ancoragem faço aqui logo retângulo aqui clico aqui clico aqui e depois o que é que eu vou ter que fazer vou ter que fazer a curva a curva será mais ou menos aqui nesta secção e vou fazer esta curva assim venho até ali e depois vou unir até ao fim ok se eu não quiser cor de preenchimento clico aqui dentro e digo ou clico na cor de preenchimento e digo que não quero cor de preenchimento nenhum e quero que a linha seja uma linha branca e posso agora chegar à linha de facto com esta linha linha branca aqui estás propriedades e vou aumentar a grossura da linha e agora vou o que? com esta seta branca vou corrigir eventualmente alguma coisa que não esteja assim muito bem pronto e acabei de fazer a minha figura geométrica circular simplesmente o que é que eu faço? chego ao pé dela digo que ela quer seja fundo assim e acabou e está feita a minha forma geométrica com a cor com que eu selecionei posso aprimorar um bocadinho mais ou menos mas é outra forma de fazer esta figura geométrica ok muito bem voltemos ao início vou apagar esta camada foi só para efeitos ilustrativos vou pôr através de visualizar e foi assim que eu repliquei este anúncio e agora diríamos o seguinte ó professor e se nós fizermos uma adaptação muitas vezes a vantagem de trabalhar no Illustrator é que pegando nisto e agora venho aqui a propriedades e posso vos dizer olhem dupliquem a página transformem a página ao alto e adaptem um anúncio ao alto o que é que é isso? venho aqui editar pranchetas venho com a ferramenta clicar no alto para duplicar duplico peço desculpa fiz erro arrasco para o lado e clico no shift para manter se eu quiser não é preciso clicar no shift mas simplesmente criei uma segunda página com o conteúdo que já está feito reparem bem facilita muito a vida digo que esta página é ao alto imagine que eu dou hoje as medidas de 1920 de altura por 1080 desculpa 1080 sim ah e eu clico agora fora e o que é que eu tenho agora? nesta página tenho esta esta configuração o que é que eu faço? seleciono isto tudo agrupo vou rodar isto ao alto e vocês dizem isto não faz sentido nenhum vamos ver faço isto ao alto não é? e o que é que eu faço? como tenho aqui uma imagem opaca vou pôr isto num canto mais ou menos vou aumentar na altura máxima que eu puder vou centrar ao centro vou desagrupar e agora vejo o que é que eu faço vou manter estas formas como estão vou chegar ao pé desta forma e se calhar vou agora adaptá-la individualmente as coisas têm que ser adaptadas estão a ver? ok venho desta forma vou fazer uma coisa que é vou tirar a imagem de dentro botão direito libertar máscara de recorte vou selecionar o tal retângulo que eu tinha e apago porque eu não preciso dele vou rodar esta imagem ao alto vou aumentá-la consideravelmente porque eu tenho uma imagem ao alto e agora posso ser o cão assim vou chegar ao pé deste círculo e vou rodá-lo posso aumentá-lo também posso pôr um bocadinho mais assim ok e aumentei o círculo completamente diferente posso chegar ao pé dele do círculo duas vezes clicar nele vir aqui à ferramenta e trabalhar os graus daquilo que estava a fazer ou clicar aqui nesta ferramenta chegar a ela e simplesmente querer rodar ou desenhar outra vez desculpa vou fazer o contrário aliás que é isto que eu quero isto sei muito bem tá clico fora para ver contraste posso trabalhar isso de maneira diferente pego no texto junto os dois textos botão direito agrupar não está a aparecer vou clicar fora texto mas este texto botão direito agrupar não dá faz mal venho aqui de longe vou rodar o texto eles estão dentro desta forma opto agrupar grupo clicar neles vou rodá-los ou apago isto pego neste texto duplicá-los para aqui vou agora redimensionar isto só um bocadinho pegar no texto se calhar mais baixo aliás há uma coisa que nós podemos fazer serve no illustrator que é no objeto tudo Aqui nos pontos, posso ir aumentando as coisas de ponto, com este inicialmente posso pôr 80, imaginemos, e vamos agora mexer, as coisas. Podemos mexer um bocadinho mais, aqui à esquerda, e aqui vamos trabalhar de forma diferente, e reduzir também do texto, e expandir se calhar a altura das linhas, e vamos juntar mais as coisas, e acabamos por ter uma imagem adaptada, com mais definição, ao alto, o que é que falta fazer? Falta fazer o quadrado, o famoso quadrado da figura toda, em branco, selecionar isto tudo, o rato, como esta forma geométrica está à frente de tudo, botão direito, fazer máscara com recorte, e acabei de adaptar o anúncio ao alto. A mesma coisa se pode fazer se for para um formato quadrado, editar pranchetas, como isto já tenho ao alto, vou duplicar esta página, e posso agora também aqui dizer nesta página, desculpa, estou direito, editar, posso selecionar esta página, dizer que esta página é ao alto, do alto, e esta página vai se chamar um por um, um x um, um x um, e agora o que que eu faço? Venho aqui, vou adaptar o tamanho desta página, vou pôr 1080x1080, e teria uma página muito mais estreita. O que eu faço? Faço uma coisa muito simples. Venho aqui ao botão direito, libertar a máscara de recorte, venho aqui à máscara de recorte, elimino aquilo que eu não quero. Vou selecionar estas coisas todas. Vou diminui-las um bocadito. Aqui abaixo. Tem que caber tudo, mais ou menos, dentro de uma página. Sensivamente. Vou chegar o cão o mais acima possível. Vou chegar isto o mais possível acima. Vou justificar à esquerda. Vou aumentar em altura. Vou puxar para cima. Venho aqui abaixo. A circunferência posso aumentá-la um bocado. Venho aqui acima. Vou ter que puxar o cão um bocadinho mais para cima ou diminuir o tamanho do cão. Porque tenho menos espaço para pôr a imagem do cão. e o que é que eu vou fazer? Se calhar vou transformar isto numa linha única aqui em baixo e faço uma caixa de texto mais estreita em que posso de facto pôr as coisas um bocadito mais próximas. botão direito o que é que me falta fazer? Se calhar escolher desenhar a caixa branca vou pôr a branca para vocês perceberem que está à frente selecione todas estas ferramentas botão direito que irá a máscara de recorte e temos o anúncio adaptado ao formato um por um se calhar ainda podemos fazer uma coisa que é chegar estes elementos todos os textos baixar para baixo este texto também baixar para baixo tudo isto baixar isto tudo para baixo o cursor vou baixar a bola para baixo também e esta forma geométrica também baixar para baixo o que é que eu consigo com isto? se calhar vou rodar agora a bola geométrica não saiu o logotipo peço desculpa vou baixar isto para baixo clico duas vezes isto clico duas vezes aqui vou só rodar esta assim para ter mais contraste clico fora se calhar faço duas vezes faço mesmo na vertical e agora o que é que eu tenho? consigo pegar agora nesta imagem do cão e trabalhá-lo um bocadinho mais aumentá-lo de tamanho ter um bocadinho mais de presença e ter um anúncio mais bem composto e de repente com muita facilidade como podem ver conseguimos criar de um banner reproduzir o banner vir para aqui transformá-lo na vertical e adaptá-lo e pô-lo no formato um por um tudo dentro do mesmo documento duas coisas importantes agora primeira coisa que eu devia ter feito logo que eu criei o nome é ir salvando vão sempre salvando ok? e ao salvarem isto convém vocês salvarem projeto aí vamos salvar aqui eu já tinha criado o nome portanto ele tem o nome salvamos este projeto ele dá-vos esta opção de Illustrator 2020 vocês dizem que sim o projeto está a ser salvo podemos fechar esta página que já não precisamos qualquer forma geométrica que nós tenhamos aqui e que vocês importam que seja de curvas podemos clicar nela e editá-la por exemplo eu posso chegar aqui ao pé de logotipo clicar várias vezes e dizer que eu quero estes quadradinhos todos e posso transformar a cor destes quadradinhos em vez de ter esta coisa mais coisa posso torná-lo num vermelho mais vivo ou posso até mudar de cor para ver não é? mas posso selecionar e dizer que quero que seja um vermelho mais vivo e este quadradinho de fora que está aqui também que seja um vermelho igual ao de baixo clico na pipeta e tenho um vermelho igual ao de baixo boa clico fora e de repente tenho ali um logotipo urina bem mais vivo do que estava quando importámos e a mesma coisa que podemos fazer aqui não é? e adaptar e fazer tudo isto aqui por fim exportar isto para PDF é chegar aqui com o botão direito sem nada selecionar ok? dizer exportar ok? e vocês vão dizer que querem exportar o quê? podem exportar como mas desculpa não é isto para exportar clicam aqui clico em exportar exportar como e vocês vão alterar imaginem aqui para Adobe PDF ok? todas as páginas ou as pranchetas para projetos aí vão clicar em exportar e ele vai-vos abrir uma caixa desta caixa vocês vão optar por impressão de alta qualidade isto o que é que significa é que ele consegue garantir que as imagens vão ficar com todas com qualidade ok? e exportar para PDF e ele agora vai exportar todo este documento para PDF e podemos confirmar agora aqui na nossa pasta e temos aqui o nosso fecheiro PDF com qualidade de impressão com peso muito mais baixo do que tem o fecheiro do Adobe Illustrator e é este fecheiro depois vocês vão eventualmente submeter no campus ok? este fecheiro PDF eu consigo abrir no Illustrator ao abrir no Illustrator consigo ter acesso a todos os elementos e as coisas que vocês fizeram e ao texto e às fontes que vocês usaram está tudo aqui este está convertido em curvas mas pronto consigo aceder e a informação da fonte que está aqui em cima e trabalhá-la e era isto que tinha para vos ensinar basicamente foi abordado aqui tudo o que foi ensinado só há mais uma coisa que eu queria explorar que é se eu tivesse com a minha referência outra imagem que temos aqui e eu vou pô-la aqui não é esta é esta vocês vão ver que esta imagem tem um efeito muito interessante aqui que é para lá ter no Purina o logotipo da Purina tem uma sombra e isto aqui tem uma sombra isto é muito fácil de fazer eu vou só replicar aqui muito rapidamente eu vou pôr aqui uma foto aqui ao lado para vocês perceberem como é que isto pode ser trabalhado eu vou inserir aqui outra foto vou escolher aqui outra foto vou escolher esta aqui mesmo vou inserir esta foto aqui ela vai ficar muito grande não há problema vou redimensioná-la vou pô-la assim mais ou menos desta altura ok e vou desenhar estes elementos gráficos conforme com a caneta só que aqui é mais fácil fazer basta só fazer um o que é que eu vou fazer vou clicar ali neste shift aqui venho aqui depois venho aqui dentro faço esta curva temos aqui venho aqui no fim e uno não quero imagem de recheio nenhum quero que a linha seja vermelha e o que é que eu venho agora aqui venho aqui corrigir o que está por corrigir este ponto tem que vir para aqui e temos que mexer nisto de outra maneira este ponto tem que ir para aqui um bocadinho mais para aqui e vamos reduzir isto assim esta curvatura ok e agora vamos aqui esta outra curvatura e já temos isto mais ou menos devidamente feito duas vezes vou clicar nisto pipeta e vou pintar com esta cor de fundo vou arrastar para aqui para o lado e vou pô-la aqui na extremidade desta foto como podemos ver e temos duas não temos então se calhar eu vou duplicar esta forma com a tecla de duplicar vou pôr isto na cor um bocadinho diferente mais escura se calhar ok vou pôr esta por cima organizar trazer para a frente vou pôr esta por trás as curvas estão mais ou menos eu aqui depois acerto ligeiramente diferente posso clicar duas vezes aqui dentro ou posso clicar neste ponto mandá-lo para trás mais um bocadinho este também mandá-lo para trás mais um bocadinho e este aqui posso mandá-lo para a frente mais um bocadinho para fazer o efeito imaginemos que isto está de acordo com o que nós queremos o que é que nós fazemos eu agora tenho esta de trás e posso aplicar uma coisa que são efeitos clico em efeitos e nos efeitos temos vários efeitos temos efeitos artísticos ok temos efeitos de desfoque temos efeitos de pinceladas temos efeitos de extorsão e temos efeitos pixelização de sketches mas temos os efeitos de estilização e na estilização ou de texturas ou até de vídeo nós vamos encontrar um efeito que são efeitos de portanto de criar sombra ok stylize estilizar está aqui no estilização aqui em cima ok temos ilustrator efeitos efeitos de ilustrator ou de photoshop vimos aqui os efeitos de ilustrator e temos para criar o drop shadow no drop shadow o que é que vamos fazer estão a ver aqui a sombra podemos agora aumentar o blur consideravelmente e é para ser aumentado consideravelmente o ângulo do blur podemos mexê-lo ok e vamos fazer se calhar 0 graus 0% não opacidade 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 vamos deixar a 50 vamos pôr no x o offset portanto menos 10 vamos lá ver como é que fica se calhar um bocadinho mais clicamos aqui efeitos estilizar drop shadow shadow no drop shadow eu tenho que fazer aqui a pré-visualização não posso confirmar sei antes dizer se é o que eu quero ou se não quero portanto ainda vou fazer um bocadinho mais para cima eu quero que seja 0 no y na vertical não quero que seja nada portanto está tudo ali direitinho então posso fazer menos no vertical compensar o máximo possível ali em cima e vou fazer mais blur ainda e se calhar ainda vou fazer mais para fora ficar mais parecido com aquilo com aquilo com este aqui de lado é visual é uma questão de visual e vou reduzir isto para 55 54 50 55 pronto aproximadamente e faço ok pego neste e faço a mesma coisa efeitos estilização sombra e o que é que ele vai fazer ele vai me lembrar exatamente o mesmo que eu fiz atrás só que neste eu tenho que fazer uma coisa tenho que ser menos blur porque eu consigo ver ali um bocadinho mais da cor então aqui eu tenho que ser um bocadinho mais tenho que trabalhar visualmente isto se calhar e agora que sim vou dar o blur aqui e vou fazer se calhar menos batido ok sim nada menos nada menos e portanto capacidade mais blur se calhar e fazemos ok e agora eu tenho de facto neste cima este baixo que eu vou fazer este baixo vou pintar da mesma cor que este e portanto para o Z e consigo um efeito mais ou menos parecido sendo que aqui podemos ainda escurcer um bocadinho mais a cor para nos aproximarmos um bocadinho daquilo está praticamente igual e a mesma coisa que eu faço com os logotipos posso pegar neste logotipo duplicá-lo está aqui para cima pego nele vou redimensioná-lo o mais próximo possível arranjar trazê-lo para a frente organizar trazê-lo para a frente vou pô-lo aqui e para ele destacar um bocadinho do fundo o que é que eu faço a mesma coisa efeito estilizar drop shadow e o que é que eu vou fazer o drop shadow o offset vou pôr 0, 0, 0 vou pôr 0 nos dois não quero offset nenhum quero mesmo que seja por trás como está ali mas só que eu fiz enter não posso fazer enter tenho que fazer editar estilizar drop shadow ou sombra de recorte o blur vou trazê-lo para baixo um bocadito opacidade se calhar vou reduzi-lo um bocadito 0, 0 ah está mais ou menos parecido e consegui que o logotipo desse um bocadinho mais destaque caríssimos com base nisto vocês podem criar muita coisa dentro do Illustrator só falta uma coisa qualquer imagem que a gente importe para dentro do Illustrator nós conseguimos converter em curvas por exemplo eu posso chegar perto desta imagem do cão vou duplicá-la para aqui e posso fazer uma coisa que é dizer ao Illustrator para traçar esta imagem expandir esta imagem e converter esta imagem para curvas qual é a vantagem disso? que às vezes há imagens que nós queremos converter para curvas e que nós podemos aproveitar alguns elementos gráficos dessa conversão se bem que o foto é foto tem qualidade muito melhor que converter isto em curvas como vocês vão poder ver mas basta selecionar o objeto com a foto selecionada ok objeto vir aqui a traçada de imagem e dizer fazer traçada expandir e ao fazermos isto ele vai perguntar se eu quero converter esta imagem em curvas e o que ele faz é exatamente isto imaginem vocês têm esta imagem em preto e branco copiar imagem colar a imagem aqui objeto traçado realizar expandir e de repente vocês têm isto em curvas ok com muito mais qualidade e podem depois selecionar algumas partes da figura e portanto e dizer que de facto quer que ele seja clicou fora e tem o senhor Dragon Ball com uma postura muito mais agressiva e da cor que vocês querem espero que isto tenha ajudado não se esquecerem de seguir estas ferramentas ok parar um bocadinho e perceber como é que elas fazem ok se tensionar coisas idênticas e por aí fora espero que tenha ajudado aqui vocês também têm as grelhas as grelhas já que eu gosto de trabalhar muito com grelhas estas grelhas permitem mesmo trabalhar de uma forma muito substancial e dentro destas grelhas depois vocês podem de facto dentro da configuração do documento conseguem de facto ir às preferências às preferências do documento e aqui nas guilhas e nas grelhas vocês depois dizem que querem que a grelha seja com o espaçamento que vocês querem e de repente ela fica com o espaçamento que vocês querem está bem? espero que tenham ajudado todos bom trabalho tenham calma façam o melhor que sabem e aproximem-se o máximo possível da imagem de referência da imagem de referência que vocês querem